Sucesso! Música nova! Michelle Andrade! Você fica louco, até esquece que já fui sua ex Me superou, porra nenhuma! A saudade bate quando toma uma Me superou, porra nenhuma! Você ainda me ama, então se assuma Me superou, porra nenhuma! A saudade bate quando toma uma Me superou, porra nenhuma! Você ainda me ama, então se assuma Assume, bebê! Assume que tu não me esqueceu! Boa! É pra tocar, é pra tocar no paredão! Vai, Michelle! Vivo dizendo que eu sou sua ex Mas no privado a conversa é outra Eu quero ver dizer isso na cama Quando a gente tirar a roupa Você fica louco, até parece sua primeira vez Você fica louco, até esquece que já fui sua ex Me superou, porra nenhuma! A saudade bate quando toma uma Me superou, porra nenhuma! Você ainda me ama, então se assuma Me superou, porra nenhuma! A saudade bate quando toma uma Me superou, porra nenhuma! Você ainda me ama, então se assuma Michelle Andrade, é pra tocar no paredão! Vai! Vai, Michelle! Você me pediu pra não te deixar Mas eu te deixei Você implorou, pediu pra eu ficar Mas eu recusei Vacilei, te perdi E ela te encontrou E te roubou Eu quero de mim Eu quero de novo Seu beijo gostoso Só que já tem outra Tem outra Eu quero de novo Sua cama bagunçada Mas tá ocupada Ocupada E agora eu pego Com a saudade mal curada Oh, saudade curada pra maltratar Michelle Andrade É assim, ó Vacilei Te perdi E ela te encontrou E te roubou de mim Eu quero de novo Eu quero de novo Seu beijo gostoso Só que já tem outra Tem outra Eu quero de novo Sua cama bagunçada Mas tá ocupada Ocupada E agora eu pego Com a saudade mal curada Oh, murro grande no coração Bebê Michelle Andrade Música nova O que ninguém sabe Ninguém estrada Viu, bebê Deixa no sigilo É melhor Vai da B.O. Se alguém descobrir Que toda noite você tá aqui Vai da B.O. Não deixa vazar Aquele vídeo A gente em cima do sofá E deixa no sigilo Deixa no sigilo Que a gente tá fazendo gostosinho Deixa no sigilo Deixa no sigilo E você Tá ficando comigo Não deixa ela saber Cuidado, bebê Eu não quero te perder Não deixa ela saber Cuidado, bebê Eu não quero te perder Não deixa ela saber Cuidado, bebê Eu não quero te perder Não deixa ela saber Cuidado, bebê Eu não quero te perder Confio em você Vai da B.O. Se alguém descobrir Que toda noite você tá aqui Vai da B.O. Não deixa vazar Aquele vídeo A gente em cima do sofá E deixa no sigilo Deixa no sigilo E a gente tá fazendo gostosinho E a gente tá fazendo gostosinho E deixa no sigilo Deixa no sigilo Que você Tá ficando comigo Oh, 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 oh Eu não quero te perder, confio em você Música nova, Michele Andrade De tanto apanhar meu coração, resolveu não bater por ninguém Não tô te desejando mal, mas não dá pra desejar o bem Que façam com você o que cê fez comigo, não é querendo me vingar Quem fere o coração também será ferido, e a sua hora vai chegar Quando quebrar a cara do jeito que eu quebrei, vai implorar pra voltar comigo outra vez Eu não voltarei, eu não voltarei Quando quebrar a cara como eu quebrei, vai implorar pra voltar comigo outra vez Eu não voltarei, eu não voltarei Eu não voltarei Michele Segure o muro grande no coração De tanto apanhar meu coração, resolveu não bater por ninguém Não tô te desejando mal, mas não dá pra desejar o bem Que façam com você o que cê fez comigo, não é querendo me vingar Quem fere o coração também será ferido, e a sua hora vai chegar Quando quebrar a cara do jeito que eu quebrei, vai implorar pra voltar comigo outra vez Eu não voltarei Eu não voltarei Quando quebrar a cara como eu quebrei, vai implorar pra voltar comigo outra vez Eu não voltarei Eu não voltarei Eu não voltarei Ei, bebê, quando quebrar a cara nem forem, viu? Eu não voltarei Michele Andrade Pra cima! É, é, é pra tocar no paredão Foi, Michele! Michele Andrade Bebê! Bebê! Todo dia, dia, tô cheia da ousadia, enxigada, provocante Só não vem botar quebrante, hoje eu vou dar o talento O bumbum eu vou descendo, o paredão já tá tremendo Quero ver o grave batendo Sai do meio! Vem, 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 desliza aí, vem Sentando cê vem, acho sexy Vem, vem, desliza aí, vem Sentando cê vem, acho sexy No swing, no swing É o swing da Michele Todo dia, dia, tô cheia da ousadia, enxigada, provocante Só não vem botar quebrante, hoje eu vou dar o talento O bumbum eu vou descendo, o paredão já tá tremendo Quero ver o grave batendo Sai do meio! Vem, vem, desliza aí, vem, sentando cê vem, acho sexy É o swing, é o swing da Michele Quando eu cheguei na farra puxando meu paredão As amigas tavam lá na maior agitação Eu aumentei o volume sem autorização Pra mostrar o som do meu grave tomba com esse vozão Atenção Preste bem atenção Então eu vou aprender, eu quero aprender Me sinta bom É hora de descer até o chão Uma mão vai no bumbum, a outra no paredão É hora de descer até o paredão É hora de descer até o chão Uma mão vai no bumbum, a outra no paredão Ela é imunizada, ela Ha, 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 Michelle Andrade Quando eu cheguei na farra puxando meu paredão As amigas tavam lá na maior agitação Eu aumentei o volume sem autorização Pra mostrar o som do meu grave tomba com esse vozão Atenção Preste bem atenção Então eu vou aprender, eu quero aprender Me sinta bom É hora de descer até o chão Uma mão vai no bumbum, a outra no paredão É hora de descer até o chão Uma mão vai no bumbum, a outra no paredão É hora de descer até o chão Uma mão vai no bumbum, a outra no paredão É hora de descer até o chão Uma mão vai no bumbum, a outra no paredão De paredão eu entendo, viu? Eu chego e desço até o chão, bebê Vai, vai, vai